a viagem para o césar parte 2 agora cara eu gostaria de falar uma coisa cara sobre a multiversidade que não imprime aquela pessoa é uma porcaria o que não dá para entender mesmo porque o servidor é tão lento cara já que só aqui nessa sala do cadastro sincronizado só algumas pessoas que imprimem pessoas tipo 15 computador só que hoje meu não tem quase ninguém imprimindo sabe e por causa disso daí já tá todo mundo bravo cara aqui no serviço é até o chefe cara já falou para a capacidade de pessoas jogaram no fundo pede entendeu cara tá uma loucura esse negócio aqui meu pessoal não imprime o computador tá quase parando de funcionar entendeu o everton também não vem para cá para dar sofá para os computadores tá difícil cara você trabalha na prefeitura entendeu já faz há um mês cara que eu tô aqui sabe tá uma loucura cara isso aqui porque não imprime tem dia que ficar lento cantar pegar só atacar no ventilador entendeu enquanto os computadores cara eles deveriam trocar todos os computadores tá uma vergonha cara isso daqui entendeu cara peço mais um computador de pendiciária de presídio sabe tudo ruim cara aqui agora só espera o cara com o seu Gustavo Fruitt cara toma essa vergonha na sua cara meu e troque tudo cara toque tudo porque não dá cara o funcionário ficar trabalhando nessas condições precárias cara que eu tô vendo aqui entendeu cara tá uma loucura isso daqui tá uma loucura cara tô muito estressado eu tô jogando uma culpa no outro entendeu até o parque mesmo tô enchendo o saco direto aqui cara a questão é mil hoje essa mil tá difícil cara esse negócio não dá para trabalhar aqui eu não sei cara eu acho que vou deixar passar a hora cara eu vou tirar uma soneca dormir um pouquinho é quem sabe cara amanhã você tem uma voz funcionária porque tá difícil